Oi, eu sou a Luciana do Estúdio Lab e esse é o nosso Pílula de Decor. Hoje nós vamos te ensinar a fazer um arranjo de flores para a sua casa, para um amigo, ou até mesmo para vender. Eu trago aqui a Thaís Dori, da Flores Etc. Mas antes, se você curte colocar a mão na massa e fazer coisas bacanas como essa, se inscreve aqui no canal. A gente tem novidade toda semana. A Thaís é super parceira do Estúdio Lab e hoje ela vai ensinar a gente a montar um simples arranjo, mas que para muita gente é muito difícil, né Thaís? É. Vamos começar, gente, pela escolha das flores. Aqui a gente tem quatro espécies diferentes de flores, mas elas se combinam, as cores são complementares. Essa aqui é o cimbidio, né, que está na cor verde e vinho aqui, quase chocolate. A gente tem a calas também. E eu vou usar também a boca de leão. Eu escolhi um vaso relativamente simples e fácil de manusear, fácil de usar para fazer um arranjo. O arranjo tem que ter pelo menos a proporção do vaso. Então se o vaso tem 30, a gente tem que fazer um arranjo de pelo menos 30 aqui e 30 mais ou menos aqui. E eu estou vendo aqui que você encabou esse vaso de vidro, né? Isso, isso aí. O que é mais usado são as folhas que eu te falei de antigo, mas hoje eu trouxe o bambu que é um pouco mais especial. E eu acho, eu acho muito lindo. E o contraste fica bonito, né? Vai ficar bonito também. As folhagens servem para quê? Para a gente dar o volume no arranjo, para a gente complementar e para a gente dar o contraste nas flores. Adorei que você colocou o alecrim. Nunca tinha visto. O alecrim, além de dar perfume, ele também protege do mau olhado, para quem acredita. Então hoje eu vou usar o alecrim, o eucalipto. Vou usar também a dracena, que ela é chamada de dracena recolhuda. E eu vou usar também, aqui para dar um charme nesse arranjo e uma leveza, a flor de cenoura. E eu estou vendo uma folhinha de fólio. Ah, então. Eu gosto de amarrar o arranjo com fólio, porque eu acho que ele dá um aspecto muito natural. E ele é muito bom, ele é muito eficaz. Então como é que eu faço? Eu venho aqui, é muito fácil. Você vem com a pontinha aqui e puxa. Para ele ter essa função de tirar, vamos dizer, os barbantes naturais, ele tem que estar verdinho. Vamos começar a montar? Vamos. Estou aqui com a folha de bambu, levemente umedecida, para ela ficar um pouquinho mais maleável. E aí a gente vai fazer como se fosse um rolinho e vai colocar ela no vaso bem devagar, com cuidado. Você começa pelas folhagens ou pelas flores? Eu começo pelas flores, mas em determinado momento eu já dou uma intercalada também com a folhagem. Legal assim, coloquei uma, eu venho, coloco outra aqui e dou uma girada. Tem algumas folhinhas que vão ficar teimosas, a gente pode ir contirando. Eu vou pegar o meu cimbidio, que é a minha estrela principal. O corte é sempre bom ser na diagonal, tá? Porque assim a haste consegue absorver o máximo de água possível, tá? E ela vai durar mais. É importante a gente amarrar bem o arranjo, pra gente conseguir encaixar ele aqui dentro, sem danificar o acabamento que a gente fez. Thaís, ficou lindíssima a sua produção, eu amei. Vou fazer em casa, adorei. E como que a gente faz pra cuidar? Pra manter a casa? Em casa é o seguinte, é legal trocar a água, deixar a água sempre limpa, né? E é sempre bom também dar uma cortadinha na haste, que é o que vai fazendo a planta respirar. E dura mais. E dura mais. Ficou lindo, te espero numa próxima, adorei. Obrigada pelo convite, gente, foi um prazer. Então é isso, gente. Se você gostou, curta o vídeo e deixe nos comentários. Um beijo, até a próxima.